O cantor Milionário, famoso por sua atuação na dupla sertaneja Milionário e José Rico, foi internado na noite desta segunda-feira, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. De acordo com um boletim médico divulgado nas redes sociais do artista, Milionário passou por um estresse traumático. Ao chegar ao hospital, exames revelaram um quadro de AVC isquêmico. Inicialmente, suspeitava-se de hemorragia cerebral. Atualmente, o paciente está consciente, sem déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe, se alimentando por via oral. Ele já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação, informou o hospital. Conhecidos por sucessos como Estrada da Vida e Descida, Milionário e José Rico estiveram em atividade de 1970 até 2015, quando José Rico faleceu após uma parada cardíaca. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.